eu tinha esquecido de filmar o pé de coco para te ver eu acho né então olha aí agora tá bem grandinho já os cocô olha que lindeza mozinha tão bem grandinho já e então mozinha e aquele negócio lá né esse daqui é o coco verde mas assim é o coco verde entende aí dá pra comer ele assim verdinho né a gente toma água e não tem quase a carninha e tal né mas daí se deixar ele ficar mais velho aí fica daquele jeito lá que tá na verdureira entendemos fica mais duro assim com bastante carninha né desse jeito aqui mozinha então tava aqui no chão até mozinha então tava se perdendo aqui na nem se ligava né aí eu vou me partir um aqui ó então olha daí desse jeito aqui é igual da verdureira lá entendeu mozinha linda aqui ó daí as pessoas né tira esse negócio aqui do lado aí deixa daquele jeito que que vem lá que eles vendem na verdureira entendeu mas é o mesmo coco mas vinha né e o coco mais mais velhinho né aí fica daquele jeito ali ó com bastante carne carninha então e agora nós vamos degustar aqui mãezinha linda é deus abençoe vocês era só para explicar né